Entrou um brutinho galerinha Entrou um brutinho galerinha pra inaugurar nosso caiaque galerinha Com chave de ouro galerinha, entrou um brutinho Agora galerinha, Robson Fish na área pra mais um vídeo pra vocês Galerinha Estamos aqui hoje pra inaugurar esse caiacão Caiaque é a pesca certa Vê se tira um peixinho bruto Vou mostrar pra vocês Acompanha aí galerinha Vamos tá rodando esse poço aqui, tá batendo as linhas Daqui a pouco nós vamos descer ali embaixo no outro poço O motor tá ligado aí, um barulho esquisito Mas é assim mesmo, daqui a pouco desliga Aquela ponta ali ó Da correnteza galerinha É onde a ciabanha nossa Nossa de bater, roubar, lo lá Fica pulido galerinha Entrou um bruto galerinha Entrou um bruto Acompanha aí Entrou um bruto aqui galerinha Entrou um bruto Entrou um bruto galerinha Entrou um bruto Entrou um bruto galerinha Entrou um bruto galerinha Pra inaugurar nosso caiac Com chave de ouro galerinha Entrou um bruto Brilhou, brilhou, brilhou bonito galera E aí galerinha Nosso primeiro robalhinho aí Tirar uma foto aqui Já volto com vocês aí Primeira pescaria Nossa, embarcada aí Vamos ver se tira um peixinho bruto Acompanha aí galerinha Pia banha bruta galerinha Pia banha bruta galerinha Na inauguração do nosso caiaque E a banha bruta aí Acompanha aí galerinha Entrou um peixinho aqui galerinha Opa Entrou uma bruta aqui Entrou outra bruta aqui galerinha Escapuliu galerinha Passaguai embolindo aqui na água Bom, isso aí Deixa esse passaguai no face aqui Vamos ver aqui agora Vamos perder outra Outra galerinha Essa é maior galerinha E aí Bruta 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 aqui galerinha Passaguai Passaguai não foi Aí galerinha Mais uma piabã Acompanha aí galerinha Vamos ver se tira mais uns peixinho bruto Que paga Uma coisa linda dessa aqui galerinha Você vem na pescaria Você tá na água Vendo a fumaça Saindo na água E vendo o sol nascer Nossa senhora Só tem a agradecer Obrigado senhor Por tudo meu pai A gente tem que agradecer Todo dia Quando acorda Todo dia antes de dormir Porque o amanhã Só pertence a Deus Agradecer a Deus Por todas as vitórias Concedidas Mais uma vitória Que foi essa minha Foi tá adquirindo meu caiaque Sempre tive vontade De ter um caiaque Nunca Agora veio a oportunidade Que que é isso galera Meu Deus do céu Senhor Enganchou Se não fosse filmado Ninguém acreditava Agora vai dizer Escapa 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 bichinho Escapa não Ele pegou dentro da água Vou afogar Bicho galera Bicho galera Bicho que tem a unhona Galerinha Que arremesso Top Calma rapaz Calma rapaz Tira a linha Por que que você foi caçar Aí na frente do anzol Na hora que eu arremessei Tá aí galerinha Olha que coisa linda Deus nos proporciona Cada momento Que a gente Menos imagina É pescaria Por isso cada dia Mais sou apaixonado Pela pescaria Ó Outro bruto galerinha Outro bruto galerinha Outro bruto galerinha Puxou pro pau Outro bruto galerinha Outro bruto galerinha mais um bruto pessoal brilhou galera brilhou galera brilhou 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 galerinha aí galera mais um bruto galerinha aí galera, curte, compartilha, dá um like para fortalecer o canal aí para a gente estar trazendo mais vídeos desse tipo aí para vocês inauguração do nosso caiaque a pesca certa, já saiu dois roubavam em bruto, já saiu uma piabanha aí, acompanha aí galera o peixão aqui vai em homenagem ao meu brother Júnior, lá de Vitória Espírito Santo, deu aquela moral aí para a gente para estar trazendo o nosso caiaque lá do Rio de Janeiro E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.